No fecho da 2ª edição das Origens para a Terra, queremos agradecer a todos o enorme sucesso que foi este evento. Já estamos a preparar o 3º, muito em breve daremos notícias. Queremos agradecer em especial aos nossos principais patrocinadores, Alto Atlantis, Visita Azul, Best Travel, Biocairos, Biofontinhas, que nos ajudaram, e também ao Paulo Teixeira Vinhos e à Heredade Amelandinha, que nos ajudaram a realizar e a concretizar mais este nosso evento. Muito em breve e parto de si no Azul Altar.